Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui essa impressora nova que eu comprei. Engraçado, comprei no Brasil e veio escrito em espanhol. Eu já tinha uma outra dessa mesma marca, porém veio escrito em português. Não me entendi muito bem, mas fazer o que, né? Essa aqui é uma HP Deskjet 3785. Comprei na cor rosa, a outra que eu tinha era azul. Imprime, escaneia e copia. Vou abrir aqui agora para a gente ver o que vem aqui dentro da caixa. Nota. O cabo USB, né? Para ligar na impressora. Cabo de força. CD de instalação. Vem um cartucho. O preto e o colorido. E aqui é a impressora. Vamos ver como que faz. Folheto, manual, manual. Vamos entrar só esse, né? Vamos abrir. Bem bacana, bonita. Compartimento de cartucho. Compartimento de cartucho. Aqui é onde sai a folha. Cabo de força, cabo USB. E aqui é onde a gente põe papel. E aqui é onde a gente põe papel. Botão para ligar. E o botão de funções. E aqui é o botão de funções. A gente põe. Se gostou, compartilha esse vídeo. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Um abraço a todos e fui. Obrigado.